Não tem vida pra se viver, mas tem dinheiro pra se contar De terra e a vaga, Deus vai agradar, te levar o teu filho pro povo, meu Deus É o céu na boca do inferno esperando você É o céu na boca do inferno esperando você É o céu na boca do inferno É o céu na boca do inferno É o céu na boca do inferno Acha que tá mamão, tá bom, tá uma festa Menino no farol se humilha e detesta Acha que tá bom, né? Não, nem te afeta Parcela no cartão, essa gente digesta O que brilha é delicado, jóia O governo estimula e o consumo acontece Mamãe de todo mal, a ignorância só cresce FGV, me ajude nessa prece Um salário mínimo com base no DS Em frente a shoppings, marcar rolezins Debater sobre cotas, copas e afins O opressor é o início, o sistema é cupim E se eu não existo, por que cobras de mim? Fumão, mão, papai é caciz Hum, com sorvete de bis Patrício gosta e quem não quer ser feliz Pra garantir o padê, dá até o Edi Era tudo mentira, sonhei pra valer com você Eu ali, nós dois, CBD A alma flutua, leite, a criança quer beber Lázaro ou alguém, nos ajuda a entender Acha que tá mamão, tá bom, tá uma festa Menino no farol se humilha e detesta Acha que tá boa, é não, nem te aperta Parcela no cartão, essa gente digesta Acha que tá bom Acha que tá na mão Acha que tá bom Acha que tá na mão 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 Olhos nos olhos, preste atenção, olha a ocupação, só ficou você, só restou você, cuivo um louco, sangue em choro, pra agradar opressão. Não depôs seu faca esquartejada, alma amarga amassalada, estoura pulmão. Toda pedra acaba, toda brisa passa, toda morte chega e laça, são pra mais de um milhão. Prédios vão se erguer e o glamour vai colher corpos na multidão. Música 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 Boa tarde pessoal, tudo bem? Tudo bem com vocês, espero que estejam bem, cumprindo a quarentena certinho. Meu nome é Rafaela e eu tenho a honra de chamar o Daniel Felipe, que... E o João Alberto. Oi João, tudo bem? Opa, oi. Para a nossa primeira palestra do dia de hoje, eu tenho a honra de chamar o meu veterano, Daniel Felipe. Boa tarde pessoal. Boa tarde, o Daniel, ele é graduado em licenciatura no IEF também, ele é mestre em ciências na área de fisiologia pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, a USP, e atualmente curso doutorado no programa de pós-graduação em fisiologia na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Participa atualmente do Laboratório de Geração do Ritmo e do Padrão Respiratório. Hoje, ele vai ministrar a palestra titulada Controle Neural da Respiração. Temos alguns avisos aqui para hoje, né? Para quem não sabe, o link do formulário está na descrição do vídeo e ele vai ser só aberto depois na rodada de perguntas. Quando a gente faz suas perguntas aqui no chat durante a transmissão, nós vamos selecionar elas para serem respondidas e caso você não tenha recebido o link da palestra pelo e-mail, por favor, certifique se você se inscreveu corretamente nas atividades do evento, se ela foi para a caixa de spam também, porque pode muito ter bem ido para lá. E caso confirmado o não recebimento do e-mail com a lista da palestra, por favor, entre em contato com a gente do Centro Acadêmico por e-mail do nosso Instagram, que é arroba ca.ifmus.bio E ou por e-mail do Centro Acadêmico Vital Brasil, arroba, não, centrovitalbrasil, arroba gmail.com A gente pede, por favor, que vocês ficam de ouro no nosso perfil do Instagram, porque lá a gente está conseguindo maior interação com vocês, colocando vários stories, divulgando as palestras. E, por último, depois da emissão do certificado, vocês observarem qualquer tipo de problema entre o contato com o e-mail do CIEC com o nosso órgão de certificados. E o endereço está aqui na tela. Daniel, muito obrigada pela sua disponibilidade. Ao final, a gente vai fazer as perguntas para você, que elas vão ser mandadas pelo chat. E é isso. Obrigada. Obrigado, eu. Só confirma para mim se a tela está projetando certinho. Está sim, Daniel. Está? Está. Eu vou iniciar, então. Boa tarde a todos. Estou extremamente feliz hoje de, mesmo nesse meio remoto de estar aqui apresentando a minha palestra, mas extremamente feliz de poder compartilhar um pouco com vocês o curso que me proporcionou estar onde eu estou hoje. É graças a esse curso, graças aos professores. E hoje eu estarei, então, ministrando a palestra do controle neural da respiração. Como a Rafaela mencionou, meu nome é Daniel. Eu sou doutorano do programa de pós-graduação em fisiologia. Pois bem, eu dividi a minha palestra em três tópicos. A apresentação, vou falar brevemente sobre o meu laboratório e os meus colegas. O controle neural da respiração, principalmente em mamíferos. E eu vou justificar o porquê. E vou falar também um pouco da minha linha de pesquisa, que foi a participação dos canais de vazamento para potássio na sensibilidade à acidose dos motoneurônios respiratórios do núcleo motor dorsal do vácuo de rato. Essa foto aqui, eu acho ela bem bonita, então, eu quis trazer para vocês, para vocês conhecerem o prédio central da medicina de Ribeirão Preto, do qual eu faço parte. Faço parte, então, do programa de pós-graduação em fisiologia. E a linha de pesquisa do nosso laboratório é voltada para a geração central e o controle sensorial dos movimentos respiratórios. Somos em quatro doutorandos atualmente. Eu, a Caroline, no mestrado dela, ela trabalhou com o loco-cerulis. O loco-cerulis, ele tem diversas funções. Uma delas, ele é um quimiorreceptor central. Então, ele contribui também para esses mecanismos respiratórios. Eu vou mencionar para vocês que seria um quimiorreceptor central. O Pedro, ele já trabalha com o quimiorreceptor periférico, que é o corpúsculo carotídeo. Ele também contribui com os movimentos e respostas ventilatórias. E a Viviane, ela também é doutoranda, e ela trabalha com o mesmo núcleo, porém com outra vertente. Trabalha com o DMV, o Núcleo Motor Dorsal do Vasco. Esse núcleo, ele é importante, acreditamos que ele seja importante para mecanismos de bronco-constrição e secreção de mútuos em situações fisiológicas ou fisiopatológicas. Também temos uma jovem pesquisadora, a PESC, que é a doutora Melina Moraes, que ela trabalha com astrócitos. A técnica do nosso laboratório chama Marilson. E o nosso orientador é o professor doutor Davi Moraes. Pois bem, por que, então, devemos estudar, devemos entender o controle neural da respiração? Esse assunto é muito complexo, há muitos estudos, e por isso, por ter muitos estudos, há ainda muita dúvida. Então, esse é um mecanismo, é uma vertente muito boa para se estudar. E o controle neural da respiração, ele nos possibilita várias funções, vários mecanismos para poder se entender. Um deles. O controle neural, ele vai nos permitir a manutenção da pressão parcial de oxigênio, a pressão parcial de gás carbônico e a manutenção do pH sanguíneo em níveis normais. Também, a ventilação, ela tem que estar sincronizada com comportamentos vocais, tipo a fala, o canto, e comportamentos emotivos, tipo o choro, o riso. Também, a ventilação, ela tem que estar coordenada com comportamentos vitais. Por exemplo, a deglutição. Então, imagina-se um bebê, ele não consegue, tem algum déficit, algum problema neuronal da respiração, e ele, toda vez que ingere algum alimento, ele aspire esse alimento. Então, esses movimentos têm que estar totalmente coordenados com a deglutição. Sabe-se também que mamíferos, a respiração ocorre em todos os estados comportamentais, inclusive em coma. Sendo assim, a respiração, ela persiste desde o nascimento até a morte, sendo essencial para a preservação da vida. Sabe-se que o controle da atividade motora respiratória está concentrado no trono cefálico, principalmente na ponte e no bulbo. Aqui é uma imagem esquemática do sistema nervoso central, demonstrando a ponte e o bulbo, realizando uma magnificação. Observa-se o centro pneumotáxico e o centro apneústico. Essa nomenclatura é encontrada em livro texto. É o que mais utiliza em livro. Observa-se que o centro pneumotáxico e o centro apneústico está localizado na ponte. E o centro expiratório e o centro inspiratório está localizado no bulbo. E esses centros irão controlar a musculatura abdutora e adutora da glote, abrindo e fechando. A musculatura do diafragma, que é o principal músculo para a inspiração. E a musculatura intercostais e abdominais, para a expiração. Porém, hoje na literatura atual, em papers, você não encontra mais centro apneústico ou centro pneumotáxico. Eles foram agrupados por conta da sua complexidade. Hoje é encontrado o grupo respiratório dorsal, ventral e pontinho. E é nesses grupos respiratórios que está localizado onde que será gerado e modulado a respiração. O padrão respiratório, na verdade. O grupo respiratório pontinho está localizado na ponte, que une, na verdade, o centro pneumotáxico e o centro apneústico. O grupo respiratório dorsal está localizado na região dorsal do tronco cepálico. E o grupo respiratório ventral está localizado na região ventral do tronco cepálico. Esses grupos, eles têm como função, então, controlar a musculatura do diafragma, músculos da boca e da garganta, músculos intercostais e acessórios. Entretanto, esses grupos, eles são avisados momento a momento de diversos parâmetros. Um deles é a pressão parcial de gás carbônico, oxigênio e o pH sanguíneo. E quem detecta essa pressão parcial é os quimio-receptores centrais e periféricos e receptores de estiramento. Qualquer perturbação, alteração, esses sensores irão, então, avisar esses grupos respiratórios. Então, será gerada uma resposta, tanto para hiperventilar ou hipoventilar. Quem faz parte, então, desses grupos respiratórios? Aqui é uma imagem esquemática, demonstrando o grupo respiratório contínuo, que tem dois grupamentos neuronais, que é o colicor-fills e os núcleos parabraquiais. Os núcleos parabraquiais têm o medial, o rostral, o caudal, enfim, são vários núcleos. A principal função desses dois núcleos é na transição da inspiração para a expiração. Já no grupo respiratório ventral, localizado na região ventral do tronco, primeiro eu cito o núcleo retotrapezoide. O núcleo retotrapezoide, ele é muito estudado por ser um quimio-receptor central. Ele não é o único, porém, ele é o mais estudado. O que se encontra mais na literatura é o RTN, quimio-receptor central, que ele vai detectar a concentração de CO2 e H+. Já o grupo respiratório parafacial, eles estão localizados aqui, eles estão sobrepostos. Ele participa da expiração ativa. A expiração ativa, como exemplo, eu posso dar na atividade física. Você começa a expirar mais forte. E esse grupo respiratório vai recrutar inervação para a musculatura abdominal. O complexo pré-bote zínger, ele tem neurônios inspiratórios. Inspiratórios inibitórios e inspiratórios excitatórios. Os neurônios inspiratórios excitatórios, eles vão gerar um ritmo para a inspiração. Eu vou no slide posterior, eu vou mencionar para vocês como foi descoberto isso. E os neurônios inspiratórios, inibitórios, eles vão inibir os neurônios do complexo bote zínger. Que os neurônios do complexo bote zínger, eles contêm neurônios excitatórios. Expiratórios, desculpa. Então, quando está ocorrendo a inibição do bote zínger, está ocorrendo a inspiração. E quando deixa de inibir, deixa de ocorrer essa inibição, ocorre a expiração. Os grupos respiratórios rostral, ventral, ele participa da inspiração, junto com o pré-bote zínger. E o grupo respiratório caudal, ventral, ele participa da expiração, junto com o bote zínger. Quem faz parte do grupo respiratório dorsal? Principalmente, é o núcleo do trato solitário. É o núcleo do trato solitário que vai receber todas as aferências periféricas que vão adentrar o sistema nervoso central. Como, por exemplo, o sistema cardiovascular, sistema respiratório, sistema trato intestinal, gânglios localizados na periferia. Então, toda a informação que vai ser captada na periferia vai adentrar ao núcleo do trato solitário. E, a partir do núcleo do trato solitário, essas informações, então, serão passadas aos núcleos específicos. Há exceções, porém, o principal adentro, o principal local de entrada dessas informações é o núcleo do trato solitário. Temos também outros núcleos motores, como o hipoglôncio, que ele tem como função a inervação da região oral e das vias aéreas superiores. E também temos o DMV, que foi o meu núcleo de estudo, o núcleo respiratório que eu estudei, que vou continuar estudando também. Que ele participa da inervação das vias aéreas inferiores ou respiratórias. Como eu mencionei para vocês, o pre-Botzinger foi descoberto em 1991 e sendo considerado o local, o grupamento neuronal que gera um ritmo para a inspiração. E como foi feito esses experimentos para comprovar isso? Aqui é uma imagem esquemática dos principais núcleos localizados no tronco encefálico. Observa-se então o complexo Botzinger, o RTN, o complexo pré-Botzinger aqui em quadrado, aqui no local quadrado, e o grupamento respiratório central, o núcleo ambírus, enfim. O que eles fizeram? Eles realizaram transecções no tronco encefálico e mediram o nervo motor, que seria o nervo do hipoglôncio. Aqui está demonstrando um pulso desse nervo. O que seria? Cada pulso seria uma inspiração. Então, está ocorrendo tudo bem. Na primeira transecção, não ocorreu nenhuma alteração da inspiração. Na segunda transecção, na terceira, quarta, quinta, até a oitava, até a sétima, estava tudo ok. Na oitava, eles perceberam que houve uma alteração desse padrão de pulso desse nervo. Então, eles já começaram a ter um alerta, tipo, ó, é nessa região aqui, ó, que está acontecendo alguma coisa. E eles continuaram realizando a transecção até que, na nona, foi cessado esse pulso. Então, eles verificaram que nessa região era responsável pela inspiração. Estava ocorrendo alguma coisa. Então, eles realizaram posteriormente um outro experimento com fatias coronais de tronco encefálico. Aqui está demonstrando o pré-Bottinger. Aqui o núcleo hipoglôncio, que as fibras, as suas axônias, as suas fibras, elas saem ventralmente. Então, eles registraram o nervo hipoglôncio, ventralmente, bilateral, e com uma pipeta de registro, eles fizeram um registro extracelular. Então, de todos aqueles neurônios, eles conseguiam ver a atividade daqueles neurônios. E eles perceberam que a atividade dos neurônios, do pré-Bottinger, era sincronizada com a atividade do nervo hipoglôncio. E o nervo hipoglôncio, ele é um parâmetro para a inspiração. Com isso, eles concluíram, nesses experimentos, em 1991, 28 anos atrás, que o pré-Bottinger, ele seria um conjunto neuronal que geraria um ritmo para a inspiração. Porém, sabe-se que os movimentos respiratórios, eles são produzidos por uma rede respiratória pontino-medular, que envolve tanto a ponte quanto o burro. E esse envolvimento, essa rede, ela vai gerar um padrão ritmo. E esse padrão, ele tem como origem, principalmente, neurônios medulares, que estão presentes na coluna respiratória ventral. E quem faz parte, então, desse conjunto de neurônios medulares localizados na coluna respiratória ventral? Principalmente, o complexo Bottinger, o complexo pré-Bottinger e o grupo respiratório ventral da entrada. Pois bem, eu acabei de mencionar para vocês que gera um padrão ritmo. Então, o que seria o padrão ritmo? Porque, inicialmente, a gente pensa, ah, é inspirar, é inspiração e expiração. Não, vou mostrar para vocês que não é somente inspiração e expiração. E para a gente comprovar isso, temos que fazer, então, registro de nervos. E o principal nervo, para nos informar esse parâmetro, é o nervo frênico. O nervo frênico, ele nerva a musculatura do diafragma. E como eu mencionei para vocês, a musculatura do diafragma é o principal músculo para a inspiração. Então, nesse primeiro nervo aqui, nesse registro desse primeiro nervo, Observa-se um aspecto de rampa e depois ele cessa a sua atividade e fica silente. Então, nesse período, nesse nervo, aqui podemos considerar uma inspiração e uma expiração. Vamos adicionar um segundo nervo, que é o nervo do varo cervical. O nervo varo cervical, ele vai enervar tanto a musculatura abdominal, abdutora da glote, como a adutora da glote. Inicialmente, aqui, observa-se, então, o aumento da frequência de disparo desse nervo na musculatura abdutora. Então, durante a inspiração, você observa-se uma abertura da glote, para que esse ar entre até os alvéolos. Posteriormente, é observado que esse mesmo nervo, como eu mencionei, ele enerva a musculatura abdutora. Então, há o fechamento da glote. Porém, esse fechamento não é completo, é fechamento parcial. E esse período é considerado pós-inspiração. Esse período é muito importante, porque ele evita o colapamento dos alvéolos e proporciona uma eficácia na troca das ondas, porque esse ar vai ficar mais tempo nos alvéolos. E esse período silente, tanto do nervo frêmico, quanto do nervo varo cervical, é considerado expiração. Adicionando mais um parâmetro, para ficar mais claro, a pressão subglotal. Então, durante a inspiração, observa-se uma dilatação da glote. E durante a fase pós-inspiração, observa uma constrição parcial. E vai ocorrendo um relaxamento, um período silente, até ocorrer novamente um ciclo. Então, o padrão respiratório consiste de inspiração, pós-inspiração e expiração final. Porém, esse padrão é coordenado por neurônios respiratórios específicos. E eles são classificados com base no seu padrão de disparo, se eles aumentam o seu disparo gradualmente, ou se eles reduzem o seu disparo gradualmente. E a fase da atividade relativa ao ciclo. O complexo botzinger, como eu mencionei anteriormente, é o complexo botzinger, pré-botzinger, pré-botzinger e o grupo respiratório ventral rostral. Contém dois tipos neuronais. Que é o pós-eye, que ele aqui demonstrado nessa figura. Ele aumenta a sua atividade durante a pós-inspiração. E ele vai reduzindo gradualmente, até chegar na respiração final. Já o outro tipo de neurônio, que é o auge-I, que ele aumenta a sua frequência de disparo durante a expiração. Já o complexo pré-botzinger, é observado também dois tipos neuronais. É o early eye, que ele aumenta abruptamente a sua atividade, e ele vai reduzindo gradualmente. E também temos o pré-eye, que ele tem esse formato de rampa. Então, aqui já podemos verificar o porquê que o nervo frêmico tem aquele formato de rampa. Já o grupo respiratório rostral ventral, ele apresenta um tipo neuronal. Que é o rampa-eye. Ele também tem esse formato, esse padrão de disparo em forma de rampa. E um outro experimento, eles verificaram que, em uma preparação intacta, normal, sem nenhum dano, esses neurônios estavam completamente normais. O pós-eye, desculpa, ele aumenta brutamente, reduz a sua atividade. O auge-I, ele aumenta gradualmente durante a expiração. Essa imagem está demonstrando um corte coronal do tronco, fixado, eu não lembro qual foi a fixação. E aqui é uma representação esquemática dos principais núcleos envolvidos. Então, na preparação intacta, eles, levando em consideração todo o tronco, a ponte e o bulbo, esses neurônios estavam normais, estavam disparando conforme o seu ciclo, conforme o seu padrão de disparo. Então, eles realizaram transecções. Em segundo momento, eles fizeram uma transecção, uma preparação, levar em consideração norma, preparação medular. E verificaram que o grupo neuronal pós-eye não foi observado durante essa preparação medular, pois retiraram a ponte. Então, aqui eu levanto uma questão. A ponte, ela é importante para excitar esse grupo neuronal. E esse grupo neuronal, igual mencionei anteriormente, eles são importantes para essa fase do ciclo, para essa fase do ciclo, que é a pós-inspiração. E, como eu falei, a pós-inspiração, ela evita o colabamento dos alvéolos e proporciona uma melhor atroca gasosa. Então, eles verificaram que o pós-eye sumiu, então ficou um padrão motor bifásico de inspiração e expiração. E o auge eye, earl eye, pre-eye e o hump-eye, eles também alteraram o seu padrão de disparo. Então, eles foram realizando transecções. foram realizando, até chegar em uma preparação pré-botezinha. E sabe-se que os neurônios do pré-botezinha são inspiratórios e geram o padrão inspiratório. Sendo assim, eles verificaram o padrão unitário, o padrão de uma fase, somente com neurônios pre-eye durante essa fase. Sendo assim, eles concluíram que tanto a ponte quanto o bulbo são essenciais para o padrão trifásico da respiração. Então, agora eu pergunto novamente para vocês, por que, então, estudar esse controle neural da respiração? Vou levantar o seguinte ponto. A manutenção da pressão de oxigênio, pressão de gás carbono e o pH sanguíneo. Níveis normais de pressão parcial de oxigênio varia de 80 a 100 milímetros de mercúrio. Sendo grosseiramente entre esse período. Pressão parcial de gás carbônico sanguíneo arterial varia de 35 a 45 milímetros de mercúrio. E o pH variando nessa faixa de 7,3 e 7,4. Se a pressão parcial de gás carbônico estiver menor, levando em consideração esses parâmetros, de 35 milímetros de mercúrio, vamos, então, observar uma alcalose respiratória. E observando uma alcalose respiratória, parâmetros ventilatórios serão alterados para que haja uma hiperventilação. Ao contrário, ocorre também. Se observarmos, então, uma PCO2 estiver maior que 45 milímetros de mercúrio, observamos uma acidose respiratória e, com isso, o parâmetro ventilatório será mudado para hipoventilar. E quem que ajusta, então, quem que são os sensores responsáveis por controlar, por detectar, na verdade, a pressão parcial de oxigênio, CO2 e o pH? São os quimio-receptores centrais e periféricos. Os quimio-receptores centrais e periféricos, como o nome mesmo já fala, estão centralmente no sistema nervoso central e localizados na periferia. Os quimio-receptores centrais, há diversos estudos demonstrando que eles são distribuídos por todo o sistema nervoso central. Nessa imagem, observa-se no hipotálamo, no cerebelo, no tronco e cefálico, é o local de maior região, maior agrupamento neuronal, que são sensíveis à alteração do CO2 e H+. Então, os quimio-receptores centrais, ou quimio-receptores centrais, eles vão detectar alterações na concentração de gás carbônico e H+. Os principais núcleos responsáveis, óbvio que tem outros núcleos, mas os principais núcleos estão localizados nas áreas da superfície ventral medular, que está localizado aqui. O RTN, que é o principal núcleo estudado, o complexo pré-botsinger, o grupo respiratório ventral, enfim. O conceito em relação ao quimio-receptor central, ainda ele está sendo refinado, porque há muitos estudos e há muitas hipóteses do que pode ser um quimio-receptor central. Mas sabe-se que quimio-receptor central, eles detectam CO2 e H+, e eles vão modular, vão alterar o padrão respiratório. Há três hipóteses. A primeira, eu vou dar um exemplo do RTN, que é o mais estudado, mas tem outros neurônios, de outros núcleos, e também tem essa função. Aqui é um neurônio do RTN, ele apresenta receptores para H+, tanto para inativar, inativa esse receptor, como para ativar esse receptor. Com isso, o H+, ele vai despolarizar a célula, e essa despolarização irá fazer com que ocorra uma alteração da ventilação. Então, vamos supor que o animal está em hipercapnia, o aumento da concentração de CO2, aquele meio será que ficará ácido, aquele neurônio irá ser sensibilizado, e com isso alterará a ventilação, para hiperventilar ou hipoventilar. A auto-hipótese é que esse mesmo neurônio, ele é sensível ao H+, porém, há um fator adicional, que seria uma célula satélite. Essas células satélite, posso dar exemplo como uma glia. A glia, há estudos que elas também são sensíveis à alteração do H+, porém, a glia, ela vai liberar mediadores, que irá, então, excitar ainda mais esse neurônio, e com isso alterando o padrão ventilatório. Outra hipótese é que um neurônio, ele é sensível ao H+, ao meio ácido, ele vai alterar o padrão ventilatório, como também ele vai modular outras áreas envolvidas nessa resposta à ventilação. E, por fim, há outra hipótese, que vários neurônios de diferentes núcleos, eles são sensíveis ao H+, e a somação dessa resposta, tanto inibitória quanto excitatória, irá modular a ventilação. Agora, falando um pouquinho dos químicos receptores peritéricos. Eles são dois tipos, são dois grupamentos de células, localizados tanto no corpusculo carotídeo, que é o mais estudado, localizado na bifurcação da carótida, como no ar paótico, que é no arco da órfona. Eles detectam alterações na concentração de oxigênio gás carbônico e H+. Ao contrário dos químicos receptores centrais, que eles não detectam alterações de concentração de oxigênio. Porém, para serem ativados, eles têm que haver uma alteração muito brusca de 100 milímetros de mercúrio, levando em consideração esse parâmetro, para 60 milímetros de mercúrio. Então, é uma alteração muito brusca comparado com o gás carbônico. O corpusculo carotídeo, como também no ar paótico, ele contém dois tipos neuronais, que são as células glomus e as células de sustentação. Observe-se, então, nessa imagem. Aqui está demonstrando as células glomus, ou células do tipo 1. São essas células que são responsáveis por detectar esses parâmetros, como oxigênio, CO2 e gás carbônico. Vale ressaltar que esse gânglio, ele é extremamente sensível e muito, muito, muito vascularizado. Então, qualquer alteração vai ser detectada, vai ser informada ao sistema nervoso central. Os quimiorreceptores peripéricos e centrais, eles se comunicam, estão intimamente ligados. Então, qualquer alteração da periferia será informada ao sistema nervoso central. E quem detecta são as células glomus. As células do tipo 2, que é as de sustentação, acredita-se que elas sejam mesmo de sustentação, de nutrição. Porém, há estudos demonstrando que essas células também são sensíveis à alteração de oxigênio, gás carbônico e H+. Até o momento, então, esse seria o controle neural da respiração de mamíferos. Pois, o que eu quis trazer para vocês seria de mamíferos, porque tem muito, muito estudo em relação a isso. Já em outros animais, como pássaros, não tem muito estudo voltado ao controle neural da respiração. E sim, voltado ao canto, à localização. Então, eu preferi focar no controle neural da respiração em mamíferos para que não haja essa confusão. Agora, no segundo momento, eu vou apresentar para vocês, que eu já tenho até mais orgulho de falar da minha dissertação de mestrado, que é a participação dos canais de vazamento para potássio na sensibilidade à acidose dos motoneurones respiratórios do núcleo motor dorsal do vago de rato. Primeiramente, sabemos, então, que o sistema nervoso central é enervado pelo sistema nervoso autônomo, que é subdividido o sistema nervoso simpático e o sistema nervoso parasimpático. Nessa imagem esquemática de humano, observa-se, então, o corte coronal, o sistema nervoso central, via a praqueia, a glote, com o pulmão e o corte coronal da medula espinhal. Aqui está demonstrada uma aferência sensorial simpática, adentrando a medula espinhal, informações motoras, informações sensoriales serão repassadas para que haja uma resposta motora via referente motor para as vias aeros respiratórias. ocorrendo uma broncodilatação ou uma diminuição da secreção de humano. Entretanto, também observamos uma aferência sensorial parasimpática adentrando o sistema nervoso central via nervo quadro que adentra o sistema nervoso central no NTS. Essa informação será passada a núcleos motores e as respostas serão, então, enviadas a gânglios e até as vias aéreas respiratórias para que haja uma resposta tanto broncoconstrição como hipersecreção de muco. Sabe-se que o balanço entre essas fibras de quantidade é... o parasimpático ele tem mais enervação do que o simpático. E como eu mencionei, o parasimpático ele tem como função a broncoconstrição e a secreção de muco. Aqui está demonstrando uma dissecação de rato. Observa-se, então, aqui a traqueia, o nervo hipogloso e aqui observa-se o gânglo jugular e o gânglo jugular e o gânglo no rosto. Aqui é descendendo via nervo vato e ascendendo via nervo vato. Descendendo vai enervar a vias aéreas respiratórias e ascendendo irá levar essas informações ao sistema nervoso central. Essas informações que serão adentradas ao sistema nervoso central chegam em dois núcleos. No núcleo paratrigeminal, mais lateralmente, e principalmente no núcleo do trato solitário. Essas informações não vão ficar aqui. Elas vão ser passadas a áreas suprabubárias para que seja percebido a intensidade, a localização e a sensação desse estímulo. Porém, o mais importante é que essa resposta chegou. Então, opa, tem que haver alguma resposta motora para essa perturbação. Então, essas informações serão levadas a núcleos motores para que seja efetuada uma resposta motora. E sabe-se que há dois núcleos que são responsáveis por essa resposta motora, que é o núcleo ambíguos e o núcleo motor dorsal do vaso. E como sabemos disso? Neste experimento, utilizaram um traçador retrógrado. Foi colocado esse traçador nas vias aéreas respiratórias e esse traçador ele migrou até o sistema nervoso central via a referente motor. E verificaram a marcação, tanto no núcleo ambíguos e no DMV. Então, opa, esses dois núcleos eles estão enervando a musculatura lisa das vias aéreas respiratórias. Posteriormente, em 2002, 2001, eles utilizaram dois marcadores. O mesmo anteriormente, mas o fluoro gold. E um eles colocaram nas vias aéreas respiratórias e o outro eles colocaram no parênteses, no pulmão mesmo e eles verificaram que houve marcação tanto no núcleo ambíguos quanto no DMV. Chama atenção para essas setas que estão colocalizando esses dois marcadores. Então, o mesmo moto neurônio ele enerva tanto a musculatura lisa das vias aéreas respiratórias quanto o parênteses. então sabemos que esses motoneurônios eles enervam as vias aéreas respiratórias. Qual que é a função? O que que ocorre se eu estimular ou eu inibir esses motoneurônios? Então, em 1992, eles realizaram estimulação com ácido com DLA ácido homossistêmico que ele é um agonista glutamatérgico e eles verificaram aqui é o experimento de incandos. aqui é o parâmetro ventilatório resistência pulmonar pressão tracheal ou placista volume corrente e volume pulmonar e eles verificaram que após a estimulação houve um aumento da resistência que seria um fechamento sendo mais doceiro seria um fechamento das vias aéreas mas não fechou totalmente é só para ficar mais claro e com isso houve um aumento da pressão tracheal então eles concluíram opa se eu estimulo o núcleo ambíguos ocorre isso e se eu estimular o DMV ocorre também? eles verificaram que não que não estavam ocorrendo essas alterações então eles perguntaram uai então tem alguma coisa estranha esses dois são diferentes então eles respondem diferente então para isso surgiu a nossa dúvida se eles respondem diferente a gente tem que entender primeiramente o íntimo sendo mais específico o íntimo de cada motoneurone como que eles se comportam em cada ocasião então para isso para a gente começar a entender na verdade um motoneurone ou um neurone precisamos primeiramente ir lá nos primórdios quem mantém o potencial de membrana em repouso o potencial de membrana em repouso é importante para o motoneurone que é a principal a principal voltagem que o motoneurone permanece durante a sua vida e quem que mantém esse potencial de membrana em repouso ele é o principal íntimo que entre e sai como se fosse um aluno rebelde entre e sai dentro da sala sem nenhuma autorização apenas por uma porta e essa porta seria canais canais para potássio de vazamento então quem determina o potencial de membrana em repouso é o potássio e o potássio ele tem essa maior permeabilidade ele pode entrar e sair quando ele quiser ele não precisa de permissão e tudo isso por conta de um canal que ele fica um aberto e ele é específico somente para o potássio e esses canais específicos ele são denominados da família KCNK ou K2P porém esses canais eles são muito sensíveis tanto por fatores físico-químicos como temperatura ou acidificação do meio ou meio alcalino neuroquímicos e endógenos como neurotransmissores também e vias de sinalização como anestésicos a família K2P contém dois domínios P que é o formador do pólo que é onde que é a porta do canal e quatro segmentos transembranais aqui é uma imagem topográfica e aqui é uma imagem 3D essa família é subdividida em várias outras subfamilhas como tweaking tick track TASC TALC e TESC nós focamos no TASC porque sabe-se que o TASC ele é bastante expresso no sistema nervoso central e ele é sensível a alteração do PH e do celular então vamos ver que o TASC ele é expresso no TASC respiratório e principalmente no núcleo motor do saldo válido há dois tipos de TASC o TASC 3 e o TASC 1 da subfamília TASC então no núcleo motor do trigênio há a expressão de TASC aqui é um corte coronal da ponte e aqui é um corte coronal do vulgo observa-se a expressão do TASC 3 aqui é o núcleo hipogloso e aqui em cima é o DMV e há a expressão de TASC 1 no núcleo ambíguos no núcleo motor do trigênio motor facial o DMV que está localizado aqui aqui em cima o núcleo motor do hipogloso e o loco cirúrgoso então sabemos que esses canais eles estão expressos no DMV e sabemos também conforme a literatura que esses canais eles são modulados por acidificação do meio acessador então com isso levantamos a seguinte hipótese os canais de vazamento cabos espelhos TASC 1 TASC 3 determinam o potencial de membrana em repouso que lembrando são canais de vazamento para o potássio e o potássio determina o potencial de membrana em repouso e esses canais eles são sensíveis a acidose então eles vão determinar o potencial de membrana em repouso e a sensibilidade a acidose dos motos de membranos respiratórios do DMV de rato então para isso nós testamos com o seguinte método todo o protocolo foi aceito pelo comitê de ética então foi tudo certinho tudo conforme a ética que deve ser seguida utilizamos ratos de 3 a 4 semanas com peso variando de 70 a 80 lembras esses animais foram anestesiados foi realizada uma canulação desses animais e utilizamos um marcador um traçador retrógrado que é chamado de fluorogold e esse fluorogold ele foi destilado nas vias aéreas respiratórias após 4 dias de recuperação nós sacrificamos na verdade sacrificamos esses animais retiramos o tronco tronco sepálico foi mergulhado em uma solução ACSS essa solução ela vai dar todo o suporte nutricional para essas células para que elas não morram também esse tronco sepálico ele foi mantido em borbulado com uma mistura carbogênica que contém oxigênio CO2 e nitrogênio esse tronco então foi realizado corte coronais do bubo esses cortes então eles foram mantidos em banho-maria a 33 graus para retornar a sua atividade até porque aqui eles estavam em uma em ACSS bem gelado quase a 0 graus durante 30 minutos e após esse período elas foram mantidas em temperatura ambiente aqui o microscópico que utilizamos no nosso laboratório tem vários tem quatro eu acho e é assim que a gente observa os nossos cortes aqui só para vocês localizarem o NPS como eu mencionei já anteriormente aqui o DMV bilateralmente e o núcleo hipogloso aqui é uma pipeta de registro que eu vou falar para vocês o que seria utilizamos então o traçador neuronal e ele vai marcar todos os motoneurônios que os seus axônios inervam as vias aéreas respiratórias então aqui na seta demonstrando o motoneurônio que eu registrei mas observa-se que havia mais havia outros motoneurônios que inervam as vias aéreas respiratórias aqui em campo claro observa-se então o neurônio com a pipeta de registro utilizamos uma técnica que é denominada whole cell PET-CAM que ela permite o contato íntimo com o céu então eu estava falando de pipeta de registro é uma pipeta de vidro que nós vamos chegar bem íntimo lá na membrana da célula é assim que a gente consegue ver e nós vamos realizando sucções negativas até romper a membrana do motoneurônio e essa membrana como ela é lipossolúvel ela vai juntar com a pipeta de vidro então a pipeta de vidro ela vai se tornar junto com a membrana original óbita vai se tornar a membrana do motoneurônio então com isso a gente consegue ter o acesso íntimo da célula e perceber a atividade elétrica dessa célula conseguimos então analisar em dois modos voltage e clã que a gente clampeia ou fixa a voltagem e vê as correntes dessa dessa resposta frente à voltagem e analisamos a corrente de vazamento e o potencial de reversão da corrente de vazamento que eu vou explicar para vocês o que seria e aqui a gente clampeia ou não a corrente e mensura a voltagem que seria o potencial de membrana em repouso realizamos também a imunofluorescência como eu mencionei anteriormente a gente consegue ter um contato íntimo com aquele motoneurônio então utilizamos um marcador neuronal que colocamos ele na solução de pipeta porque voltando aqui aqui tem que ter uma solução que pareça com o meio intracelular para que não haja nenhum dano na célula porque elas são extremamente sensíveis então colocamos um traçador neuronal aqui para depois ao final sabemos que esse motoneurônio foi esse que nós realizamos o registro então utilizamos a biocetina e com a imunofluorescência a gente ampliou o seu sinal para que haja uma cor porque conforme o tempo essa biocetina ia se perdendo sendo mais grosseira então a estreptavidina ela amplifica o sinal da biocetina e emite uma cor utilizamos também uma amplificação da colina acetiltransferase que é uma enzima que é a principal enzima produtora do principal neurotransmissor de motoneurônios que é a acetilcolina realizamos então o PCR em tempo real de uma única célula e analisamos a expressão dos canais task 1 e task 3 que é os canais que a gente tem interesse porém como eu falei anteriormente a muitos outros canais então até o momento fomos verificar o track 1 track 2 o tic 1 e o tic 2 por vou falar só até isso então o que nós obtivemos de resultado óbvio que tem mais mas eu quis trazer o mais importante para vocês conhecerem ao todo na minha dissertação eu analisei 90 motoneurônicos de 41 animais essa esse método aqui essa como eu posso dizer essa unidade é em relação à área daquele motoneurônico saber a dimensão daquele motoneurônico e desses 90 motoneurônicos obtivemos o valor de 44 picofagros que é como se fosse um metro sendo bem gostoso tá gente é um metro dois metros então ou metros quadrados na verdade desculpa aqui não aqui é picofagros e na imuno aqui localizando para vocês o NTS o canal central o hipogloss e entre o NTS e o hipogloss observa-se o DMV e como eu mencionei a biocetina ela marca o motoneurônico registrado então observa-se aqui o soma e os seus axônios aqui realizando uma magnificação dessa área observa-se então que aquele motoneurônico que eu registrei ele tá expressando tá emitindo a coloração da biocetina que esse motoneurônico é o que eu escolhi e ele inerga as vias aéreas respiratórias aqui demonstrando a expressão a marcação para a colina acetil-transperase que como eu mencionei é uma uma enzima que que produz acetilcolina e realizando a colocalização desses dados essas duas marcações percebemos que é o mesmo motoneurônico então com isso a gente conclui que esse motoneurônico ele tem um fenótipo o motor ele é um moto ele realmente o motoneurônico eu estou registrando ele é um motoneurônico só para certificar então vamos então entender como que esse motoneurônico se comporta e como eu mencionei temos que primeiro verificar o potencial de membrana porém utilizamos várias outras drogas para que vários estímulos extracelulares não interfiram nesse parâmetro utilizamos o bloqueador de transmissão sináptica rápida gulotamatérgica gabaérgica glicinérgica e o TTX que é um bloqueador de sódio dependente de volta o canal de sódio dependente de volta se vocês lembraram na fisiologia em si ele é o principal canal para a despolarização do potencial de ação neste protocolo foram registrados 57 motoneurônios de 26 animais aqui observa-se então um potencial de ação cada tracinho é um potencial de ação antes do bloqueio e após o bloqueio e com isso nós verificamos que esse potencial de membrana em repouso ele está muito hiper como eu posso dizer ele está muito negativo então sabendo disso verificamos então é o potássico que está interferindo aí então vamos verificar qual corrente era a principal qual corrente como eu posso dizer qual que é o íon que está interferindo mais e a passagem do íon ele emite uma corrente então a gente consegue mensurar isso então com isso nós utilizamos os mesmos bloqueadores transmissão cenário de carraça porém para que não haja a interferência de outro íon então bloqueamos os canais para potássio dependente de voltagem ou bloqueamos os canais de cálcio dependente de voltagem o sódio e canais HCM que é um tipo de canal que ele é ativado por hiperpolarização aqui é um protocolo não precisa se atentar não precisa se preocupar quem trabalha na área entende mas vocês não precisam aqui é um gráfico demonstrando a corrente e voltagem isso aqui é uma corrente resultante então observa-se que o afloranalizador a condutância o quanto esse canal ele está conduzindo é mais elétrico mesmo esse canal ele está conduzindo essa corrente não dá esse valor de 1.8 nanocínio porém eu vou chamar a atenção de vocês para o potencial de reversão o potencial de reversão é quando a corrente reverte sóbvio mas é quando aquele momento naquela voltagem não há nenhuma passagem de íon e a gente consegue mesurar não tem nem cálcio não tem nem potássio entrando nem potássio saindo está estagnado está parado e observamos que essa estagnação ocorreu em menos de 64 milivolts e calculamos então o potencial de equilíbrio o potencial de equilíbrio agora é do íon porque aqui é da corrente corrente tanto de potássio sóbio cálcio porém está bloqueado aqui é do íon o íon potássio e verificamos que essa potencial de equilíbrio é quando a corrente também é zero o que divergencia o potencial de equilíbrio do potencial de reversão é que o potencial de reversão é vários íons e o potencial de equilíbrio é somente do íon interesse e verificamos que essa corrente ela se reverte muito próximo do potencial de equilíbrio do potássio então com isso a gente confirmou realmente confirmou que a corrente de vazamento dos motos neurônios respiratórios do DMV é mediada principalmente mas não somente pelo potássio e sabemos então que esses canais para potássio eles são sensíveis a acidose foi o que a gente quis investigar que seria TASC1 ou TASC3 então realizamos os mesmos procedimentos porém alteramos a concentração de CO2 porque aumentando a concentração de CO2 a gente vai gerar uma acidose naquele local então o nosso primeiro parâmetro foi o CO2 em 5% e depois com 15% de CO2 aqui geraria um pH de 6.9 mantivemos a concentração de bicarbonato que é um tampão e aqui observamos que a condutância esse canal ele conduziu menos em uma solução ácida o que que isso quer o que que isso quer dizer que esse canal ele passou menos tempo conduzindo ou ele ficou mais tempo fechado por conta da influência do pH comparado com o pH 7.4 ou 5% de CO2 que seria o padrão dela aqui novamente a peligro e observamos que houve essa redução e observamos também que a corrente de reversão ela não alterou então essa acidose ela não altera o potencial de reversão com isso aqui os dados agrupados com isso a gente conclui que a hipercapnia acidose ela reduz a condutância de vazamento dos bons respiratórios então o que que isso quer dizer que a acidose ela interfere nos canais de potássio canais de vazamento para potássio mas será que a acidose ela também altera o potencial de membrana em repouso nós então utilizamos nesse mesmo protocolo nessa mesma esses mesmos parâmetros e fomos verificar então o potencial de membrana em repouso inicialmente aqui demonstramos um registro de encourage clump e a gente consegue ver os potenciales de ação estava em menos 60 miligolts bloqueamos em uma solução padrão solução padrão quer dizer uma solução normal um pH normal e observamos uma despolarização de menos 54 então colocamos um meio ácido com o pH 6.9 e observamos que houve uma despolarização então isso quer dizer que está acontecendo alguma coisa com os canais de vazamento ali que seriam os de potássio o que está acontecendo está bloqueando está inibido com certeza está bloqueando mas é só para não ter essa questão e por fim retornamos e vemos que esses valores eles retornaram então nós concluímos que a hipercapnia acidosa ela despolariza o potencial de membrana em repouso desses motonormãos de esperatose então fomos então investigar se seria os canais TASC 1 e TASC 3 e na literatura foi demonstrado que há uma droga específica para esse tipo de canal que ele chama quinidina utilizamos então uma concentração de 100 micromolar analisamos 16 motoneurones de 5 animais e verificamos inicialmente que o potencial de membrana em repouso estava em menos 62 milivolts colocamos então no PH 7.4 e houve uma despolarização normal e depois houve o bloqueio colocamos então no PH 7.4 mais a droga que bloquearia que seria o canal que a gente já estou contando mas seria o canal que a gente acreditava que estava ocorrendo essa alteração estava sendo sensível à cigose e não ocorreu nenhuma alteração então a gente ficou com uma pulga atrás da orelha tipo uai o que está acontecendo aí mas beleza aí colocamos novamente o PH 6.9 e houve uma despolarização então aqui está demonstrando que houve uma interferência do PH 6.9 com isso a gente conclui que os TASC 1 e TASC 3 eles não estão envolvidos na despolarização potencial de neurônio em repouso então fomos confirmar será que nesses motoneurões está sendo expresso o TASC 1 e TASC 3 analisamos 13 motoneurões com a técnica de PCR em tempo real e verificamos que não há expressão dos canais TASC 1 TASC 3 analisamos então no segundo momento mais quatro somos mais quatro tipos de canal e verificamos que houve a expressão do canal TIC 2 então a gente foi buscar na literatura o que o TIC 2 faz? será que ele é sensível à acidose? será que ele pode ser o responsável pela alteração da diminuição da condutância e da despolarização do potencial de membrana em repouso? então foi buscar na literatura e vi que o canal TIC 2 ele tem uma retenção uma baixa e o TIC 2 ele fica extremamente restrito no retículo endoplasmático ele não está na membrana ele não está com luz em potássio ele fica de resguardo vou falar assim dentro da dentro da célula no retículo aqui eles realizaram uma imuna para TIC 2 observa-se em verde e em vermelho para calmodulina que é uma proteína localizada no retículo endoplasmático e realizaram a polocalização eles viram que realmente esse canal está restrito naquele retículo endoplasmático então ele não participa muito dessas respostas que a gente encontrou e acredita-se que isso se deve a uma sequência de aminoácidos de arginina numa posição da porção internal e que para que seja quebrado para que esse canal ele seja migrado até a membrana alguns fatores bioquímicos e metabólicos devem ocorrer mas ainda precisa de muito estudo ainda para verificar com isso nós acreditamos que o canal TIC 2 não participa da despolarização do potencial de membrana de repouso e nem da sensibilidade entre a clínica e a situação nós acreditamos que seja o canal de TASC 2 que é um canal que foi demonstrado no RTM que é um quimoreceptor central relembrando o RTM ele é sensível a CO2 e a GAMAS ele é um quimoreceptor central mais estudado e foi verificado que esse ele expressa TASC 2 e que esse canal ele é alterado modulado frente a acidose então observa-se que ele aumenta a sua taxa de frequência sua despolarização quando ocorre uma diminuição do pH e quando ocorre uma alcalinização da solução ele diminui e aqui está demonstrando que há um fechamento desse canal e aqui há a abertura desse canal relembrando só para você não se perder então a corrente de vazamento dos motos nervosos respiratórios do DMV ela é mediada principalmente pelo potássio as condições de hipercapnia e acidose reduzem a condutância de vazamento dos motos nervosos respiratórios a condição de hipercapnia e a acidose ela despolariza o potencial de membrana em repouso e por fim os canais TASC1 e TASC3 eles não participam da genina do potencial de membrana em repouso e dentro da sensibilidade à acidose dos motos nervosos respiratórios com isso até o momento concluímos que os canais de vazamento para potássio eles desempenham um importante papel na genes do potencial de membrana em repouso e na modulação quimiosensorial à hipercapnia acidose dos motos nervosos respiratórios do DMV de rato mas eu vou levantar uma pergunta antes que falo o DMV ele então ele é considerado um quimio receptor central não ele não é considerado um quimio receptor central até porque ele não vai modular o padrão respiratório o padrão a ventilação ele apenas é sensível à alteração do CO2 e o H+. Antes de eu finalizar a minha a minha palestra queria divulgar para vocês que está ocorrendo a inscrição do curso de verão em fisiologia do programa de pós-graduação caso vocês tiverem interesse quem é afim da área entrar no Instagram deles que lá vai ter tudo certinho e eu indico eu já fui aluno já fui organizador e eu é muito bacana eu super indico para quem gosta e aqui está meu e-mail agradeço a atenção de todos e qualquer dúvida pode me mandar meu e-mail que eu estou à disposição obrigado Daniel sua palestra é incrível sua pesquisa é muito ruim é muito ruim apresentar porque eu não vejo ninguém eu estou falando sozinho é a coisa mais ruim do mundo vocês não tem noção vocês não tem noção eu defendi meu TCC assim eu sei como é eu defendi meu letrado eu fiquei gente é coisa mais ruim Daniel tem muitos comentários te elogiando os professores estão aqui enlouquecidos a mamãe está aqui doida a Ingrid mandou um monte de comentário aqui sim agora eu já me perdi um tempo que orgulho gente tão pouco tempo e quanta evolução que já era ótimo conseguiu melhorar sim percebi em poucas frases que merda obrigado Ingrid ela teve que sair um e meio mas que ela pediu para repassar os parabéns para você e ela adorou obrigado a Thais ainda elogiou o seu currículo falou que você tem um currículo incrível o Guilherme falou que a sua palestra foi maravilhosa o Guilherme Cândido ah obrigado temos algumas perguntas também sim o Napoleão perguntou poderia explicar como a meditação pode controlar a respiração nossa não vou saber te responder porque sim ela altera sim o padrão respiratório mas isso já vem com áreas corticais porque a gente consegue porque a respiração ela é involuntária e voluntária a gente consegue prender a respiração mas chega um momento que cessa então acredito que a meditação ela é influenciada por áreas corticais mas se eu te falar como altera o padrão respiratório eu não sei te falar em relação a meditação mesmo porque é fixo você consegue alterar por mutações algum mecanismo extremo como hipercapnia ou até atividade física mas acredito sendo o meu comentário específico que eu não tenho muita literatura em relação a meditação mas acredito que sim possa alterar o padrão respiratório voluntariamente mas é uma boa pergunta o Napoleão ele é aluno da biologia também e ele faz ótimas perguntas é porque a gente consegue controlar a meditação só que é uma coisa voluntária não involuntária mas eu gostei da pergunta a Dani oi Dani em nome da coordenação do curso agradeço a disponibilidade de carinho com o nosso evento é muito bom receber um ex-aluno agora como palestrante muita satisfação e orgulho capaz eu tenho que agradecer a Dani ela foi ela foi uma das que fez eu apaixonar pela biologia no meu ensino médio no meu primeiro ano ainda ela é ótima é a nossa coordenadora ah que bacana ela é ótima ela é sensacional Albina Daniel sabe-se que a poluição devido às queimas das florestas estão prejudicando a respiração dos animais e até mesmo a nossa em um momento como esse onde a pandemia está atuando também com uma síndrome respiratória quais são as contribuições que uma pessoa pode fazer para poder conseguir não sofrer com asma insuficiência respiratória sinusite rinite entre outros e com toda essa poluição e a covid-19 você acha o uso de máscaras contribuirá na saúde mesmo sem pandemia tá vamos por parte a poluição que foi uma pergunta grande mas a poluição em si sim atrapalha porque quem tem alergia quem tem asma principalmente altera e sabe que eu vou até estudar no meu doutorado a asma mas para verificar a contribuição do DMV e do núcleo ambíguo e que a asma sim ela interfere no parâmetro ventilatório dentre outros como a sinusite a rinite até mesmo a gente fugiu o nome que é a pessoa acorda do nada eu esqueci a a a apnea do sono que ela sim altera o padrão respiratório assim já tem estudos muitos estudos demonstrando que a apnea do sono ela altera o padrão respiratório então por isso que a pessoa ativa quimio-receptor central e isso faz com que a pessoa acorde para puxar o ar porque ela fica sem a deixa eu ver qual que é o resto da pergunta você acha que o uso das máscaras contribui na saúde mesmo sem pandemia agora levando em consideração que não altera nada de parâmetros ventilatórios essas coisas eu acho eu acho que não sei eu acho que sim que vai evitar a transmissão de várias doenças mas acho que em relação a transmissão de doenças acho que sim em relação a capacidade ventilatória capacidade corrente em relação a esses aspectos ventilatórios acredito que não só se em algum exercício físico correr que com certeza atrapalha um pouco mas não é o caso de sei lá de desmaiar alguma coisa assim e uma pessoa saudável tá levando em consideração uma pessoa saudável João você quer responder não sei se eu respondi a do Rafael Solato né não tem outro da UBIDA nossa essa eu não perdi tá tá na tela Albina perguntou queria que você comentasse sobre as pessoas que tem insuficiência cardíaca e outros problemas também a dificuldade delas usarem máscara e como ajudá-las olha é complicado porque a gente tá num momento que infelizmente independente se a pessoa tem insuficiência cardíaca tem asma tem rinite tem alguma outra coisa temos que usar máscara eu acho que é evitar o máximo esforço porque se não pode atrapalhar de uma certa forma pra ela pode atrapalhar e como ajudá-las eu acho que é evitando esforço mesmo porque não sei te responder como ajudaria uma pessoa com insuficiência cardíaca a não ser em relação à máscara infelizmente não vou saber disso são do grupo de risco né então tipo não sei a próxima pergunta é do Rafael Ceolato Dani vocês utilizaram ratos com peso médio se caso fossem utilizados ratos com peso acima dos que foram expostos ao experimento os resultados possivelmente poderiam ser diferentes sim sim poderiam como por exemplo se fosse ratos obesos ou ratos hipertensos poderiam ser diferentes sim a gente não utilizou a gente não pretende tem experimentos voltados com ratos hipertensos no hipoglosso porém com o DMV a gente não foi ver essa vertente essa linha mas provavelmente sim estaria alterado porque vários parâmetros estariam influenciando como até mutação de canal mesmo poderia influenciar sim 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 eu acho que não acho que não temos mais perguntas apenas comentário do professor Miller falando que seu trabalho é incrível então a Luana falou que teve o prazer de conhecer você pessoalmente muito orgulho da sua trajetória obrigado ai que vergonha a Débora falando que é um exemplo a ser seguido ai obrigado imagina é só é só estudar é só estudar a Amanda a Amandinha também comentou eu vi um comentário dela aqui pra cima é falou que é um curso muito bom pra conhecer toda a estrutura de fisiologia da USP é muito bom gente quem gosta quem se identifica com a fisiologia ou tá em dúvida ainda eu indico muito fazer esse curso de verão porque lá aqui eu demonstrei 1% de 10 da nossa linha de pesquisa porém o departamento tem renal tem cardio tem endócrino tem neural tem neural o nosso é mais eletrofisiologia biofísica então eu sei que fica um pouco perdido de corrente voltagem potencial de membrana então isso fica tipo louco mas quem tem curiosidade participem desse processo do curso de verão que vai valer muito a pena vocês conhecerem todos os alunos de pesquisa do nosso departamento que é bem grande e muito bom confesso que é muito bom eu fiz um curso de verão esse ano também tá aí em Ribeirão Preto eu fiz o de BioCell e é maravilhoso recomendo é lá embaixo é lá embaixo é embaixo é muito bom é só pra avisar que o formulário já tá aberto tá disponível no chat e também nos comentários e na descrição do vídeo tem mais alguma pergunta? eu acho que não agora até agora são elogios ao trabalho e à palestra do Daniel obrigado a todos é que eu não consigo ah tá eu consigo me ver sim a Andréia Brito comentou a minha mãe ah gente é mãe mãe é mãe pode acabar tô brincando então se sem mais perguntas Daniel queria muito agradecer você aí eu comentava sua mãe queria muito agradecer você pela disponibilidade pela excelente explanação eu agradeço em nome de todo centro acadêmico e de todo curso da biologia muito obrigada mesmo imagina eu que tô extremamente feliz de poder contribuir com vocês e pode sempre contar comigo e é isso gente a gente se encontra na próxima palestra um Tchau.